Hoje vou mostrar um sensor de movimento que ainda não instalei, vamos ver juntos. Paguei o valor de R$ 37,78, ele é da marca Qualitronics, olha só, nunca ouvi falar dessa marca. Tem seis funções, que é sensor de presença mais fotocélula, sensor de presença, manter ligado, timer, simulador de presença e relé fotocélula. Sensor de presença inteligente, liga a luz, quando você entra, desliga quando sai, economiza até 90% de energia elétrica, além de 362 anos de garantia. Tanto que a moça pediu para guardar essa notinha, ok? Comprei na loja elétrica. Soquete E27, modelo QA17M. No caso aqui, ele não precisa de instalação, não precisa de você contratar um eletricista para instalar, você mesmo pode instalar. O sensor está aqui na parte de cima, superior, vamos ver na prática. Só uma observação, isso aqui é para a área interna, não para a área externa, ok? Então, evitar pegar contato com chuva. Olha só, gente, eu vou fazer o teste aqui, eu coloquei em um segundo, que é o teste, tá? Aqui na parte do tempo, e coloquei desabilitado para fotocélula, que seria para o claro. Então, assim, eu coloquei um soquete aqui, que é igual de lâmpada mesmo, que fica na sua casa, por isso aqui é tipo tomada, é só para fazer o teste mesmo, mas na sua casa seria o soquete em cima, ok? Então, eu vou colocar aqui, e vocês vão perceber que com um segundo a lâmpada acende e apaga, acende e apaga. Então, aí tem como eu colocar também, um minuto, dois minutos, enfim, de acordo com o que eu programo aqui na lâmpada. Vamos testar aqui? Apagou, ó, mexeu. Movimento. Mexi. Tá parado. Mexi, pronta, parado. Mexi. Aí, aí, tá programado para um segundo. Aí, você programa para quantos segundos você quer, beleza? Vou mostrar para vocês aqui como eu programei para um segundo, mas um segundo é só para teste, igual diz aqui no manual. Vou colocar para vocês aqui como é fácil. Olha só, esse aí agora estava um segundo, que aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, um segundo, que é para teste apenas. Então, eu vou colocar em um minuto. Subi a chavinha e desci a de um minuto. Pronto. Programado agora para um minuto. A lâmpada vai ficar acesa um minuto após o sensor de movimento ser ativado. Muito simples, só rosquei a lâmpada aqui na parte de baixo. Rosquei até o fim, porque no início eu fiz um teste e não funcionou, é porque a lâmpada não tinha ido até o fim. Então, vai até o fim, porque senão você vai pensar que não está funcionando. E aqui é a boquilha. Só que, no caso, na sua casa não vai ser assim, né? Vai ser a do teto. Aqui é só para teste mesmo. Mas é uma boquilha com um soquete comum. Gente, meu pé está aparecendo aqui, é porque eu estou segurando o celular com o meu joelho. Ai, ai. Não ter suporte é difícil. Vou mostrar agora onde eu coloquei aqui em casa. Ali foi só um teste. E eu deixei na programação de 15 segundos. É só não ativar a chavinha nenhuma. Aqui, ó. Vamos testar. Acendeu? É porque é a minha escada aqui. Então, eu deixei ali. Eu tive que tirar os vidros em volta da casinha, que tinham os vidros. Porque estava atrapalhando e não estava funcionando. Então, eu tenho que deixar a área livre. Ó, mexi. Funcionou. Ixi, buguei. V �o, armaz, убiui. Vacia. Vida. 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 E aí